Claude Bourgaard, Lisboeta, artista plástica que se divide entre pintura, fotografia, instalação e escultura. Todas estas áreas servem para traduzir as emoções que não consegue explicar, para questionar comportamentos e para compreender a realidade. Aqui temos uma instalação artística que se chama Infinito e é uma porta aberta para a criatividade. O que eu procuro na minha pintura é a busca dos sentimentos, através do olhar e da alma. São valores que se estão a perder, que eu tenho observado por causa do Deus do dinheiro e portanto eu aqui procuro uma troca de sentidos entre ouvir com os olhos, ver com os ouvidos e procurar essa emoção que está a desaparecer através dos olhos das pessoas, na alma das pessoas. Estes são pequenos fragmentos da minha vida, onde eu vou no meu dia-a-dia, saio do ateliê e encontro no lixo ou à porta dos supermercados locais, encontro bocados de cartão e apetece-me pintar sobre estes destroços da vida do cotidiano. Isto é uma família de veados que representam uma sátira social. Temos aqui a mãe que tornou-se controversa, o pai, o macho alfa, que é o dominador e o filho crescido que continua a precisar de estar com os pais. É uma família que eu interpreto como sendo a realidade que vivemos hoje em dia. Qual é a razão da mãe estar neste estado? É uma revolta interior de ser um membro da família acessório e precisa de uma liberdade, de um novo começar. O macho alfa representa o machão que subjuga tudo e todos, subjuga a família e que ainda, infelizmente, ainda é uma realidade na nossa sociedade familiar e social e que transmite a imagem do todo-pederoso. Aqui temos o filho, o Bambi, que já é adulto e que se mantém subjugado à família, que já tinha idade para sair de casa e que ainda não encontrou o seu caminho nem financeiramente nem emocionalmente. Em 2013, o Bambi convidou-me para participar no projeto escritórico, que, tendo o tema, quanto a mais profunda fraqueza da mente humana, conseguimos, penso eu, transportar tudo aquilo que queríamos para o conceito das peças, que é abordar este assunto. Quando nós fazemos um processo criativo, pensamos qual o objeto que vai ser a seguir numa das esculturas. E vamos para a rua, vamos às compras, vamos ver lojas, vamos ver natureza, até encontrarmos o objeto que queremos explorar. Nesse dia fomos a uma loja de produtos de pesca e achámos muita piada às minhocas, que são o isco que os pescadores usam para apanhar o peixe. E então achámos que podia dar uma interpretação muito interessante, utilizá-las como verbo na zona do cérebro, para explicar um bocadinho o conceito da pessoa que tem a mente obstruída por pensamentos negativos. Não, não são minhocas pesadoras, são minhocas artificiais, que são usadas, como o que já referiu, como isco para a pesca. No fundo, tudo aquilo que nós rejeitamos na sociedade, nós tentamos pôr nas nossas culturas, ou seja, aquilo que nos faz espécie, que não está bem explicado, ou que tem um lobby por trás. E ali foi uma abordagem à indústria farmacêutica e à quantidade de compromissos que nós somos sujeitos, muitas vezes até podem ser placebos, mas que movem esta indústria farmacêutica, que é, no fundo, uma espécie de petróleo do dia-a-dia dos cidadãos mundialmente. Começámos primeiro por fazer uma escultura de vulto em terracota, uma feminina e outra masculina. Depois dela secar, levar para dentro do molde. O molde é feito com a resina, é colocado em silicone, é fechado e é aqui que nós regulhamos a resina cristal. Nessa altura, enquanto a resina cristal está em processo de catalisação, é colocado um objeto, neste caso o terço, extremamente complicado, para ele ficar a gravitar, teve que ser preso por arames, até a resina secar totalmente. Relativamente a esta peça, concretamente, ela aborda, no fundo, aquilo que é, agora se chama Fátima, aborda a crença religiosa e que, no fundo, representa todo o universo religioso e fundamentalista. E aí E aí